Leonardo, eu queria saber o que que você faz depois que você faz amor. Logo depois que você acaba de fazer amor, qual é a primeira coisa que você faz? Uau! Ah, dou o dinheiro, pago, manda embora. Leonardo, eu queria saber o que que você faz depois que você faz amor. Logo depois que você acaba de fazer amor, qual é a primeira coisa que você faz? Uau! Ah, dou o dinheiro, pago, manda embora. Eu queria saber o que você faz depois que você faz amor. Logo depois que você acaba de fazer amor, qual é a primeira coisa que você faz? Bom dinheiro, pago, manda embora. Eu queria saber o que você faz depois que você faz amor. Logo depois que você acaba de fazer amor, qual é a primeira coisa que você faz? Bom dinheiro, pago, manda embora. Leonardo, eu queria saber o que você faz depois que você faz amor. Logo depois que você acaba de fazer amor, qual é a primeira coisa que você faz? Uau! Ah, bom dinheiro, pago, manda embora.